Música Você quer falar comigo sobre esse assunto? É Tá, o pessoal te capturaram, trouxeram aqui pra delegacia Diz que você tá com o mandado de prisão aí aberto Sim O que que você pode falar? Eu posso falar que eu sou inocente de sair Não tô dando isso aí não Tá, você já foi preso outras vezes? Já fui preso uma vez e saí E peço que possa ser Ter minha liberdade de querer sair Já paguei metadeira Foi um preso inocente aqui E qual foi o crime? O crime foi preso em 5-5 Fala pro pessoal entender o que que é o 1-5-5 O 5-5 é roubo Roubo Pegar 100 pessoas a ver Ficou quanto tempo lá? Eu passei quase 3 anos lá dentro da cadeira Tá com quanto tempo que você pegou liberdade? Eu tava com 9 meses Aí agora? Aí eu tô indo agora preso sem saber porquê Sem que eu já paguei minha pena De fato ele estava, encontrava-se preso E segundo as investigações Em uma rebelião que houve na cadeia pública de redenção Ele participou da morte de um detento Então o mandado de prisão atual é por homicídio No caso do cidadão aí que foi conduzido Aqui pra delegacia pelos guerreiros da ROCAM Ele nos informou que já havia pago pelo crime dele Só que ele já tinha, devido a essa situação da rebelião Que teria tirado a vida de um outro detento Ele não tinha pago Agora sim é que saiu o mandado de prisão que estava em aberto Os guerreiros capturou E agora ele vai ter que retornar para o casarão E assim poder responder pelo seu crime que está em aberto E aí E aí E aí E aí E aí